Piratas de One Piece que realmente existiram na vida real. Talvez você já saiba que Gold Roger foi inspirado em um pirata que realmente existiu no nosso mundo. Mas será que você sabe de todos os personagens de One Piece que tem inspiração nas nossas histórias? Eu vou te contar agora mesmo, só deixa o like e segue a gente pra não perder nada do universo nerd. Começando por Gold Roger, que foi inspirado no pirata Oliver Leveshaw, que antes de sua execução jogou ao público seu colar de pontinha uma mensagem criptografada e disse que quem conseguisse resolver essa mensagem poderia ficar com todo o seu tesouro. Ao mesmo tempo, Gold Roger também foi inspirado no rei dos piratas, Henry Avery, que também influenciou uma geração inteira de piratas. Temos a Capitã Jary Bonner, que foi inspirada na pirata irlandesa Annie Bonner, enquanto lá foi inspirada no famoso Edward LoL. Já o Barba Negra e o Barba Branca foram ambos inspirados na mesma pessoa, o próprio Barba Negra. Inclusive, se você pegar o nome original do Barba Branca, Edward Newgate, e juntar com o de Barba Negra, Marshall D. Tech, você fica com o nome Edward Tech. É o nome do próprio Barba Negra do nosso mundo. Confuso, mas deu pra entender, né? Manda esse vídeo pra alguém que ama One Piece.